O senhor Zé Isabel, o senhor que é morador de Cana Ficha, você está satisfeito com essa obra, doutor Silvinho? Eu achei excelente, sabe? Eu, pela primeira vez que eu vim aqui, eu gostei, eu estou sentindo com o prefeito, eu achei excelente o trabalho desse prefeito. Ele tem palavra, né? É. Diz que fazia e fiz. Está satisfeito? É, estou satisfeito. O povo de Cana Ficha está feliz? Está feliz. Eu acho que aquele outro, aquele outro matador era um injustiça que não existia, mas é excelente.